Bom dia, minha gente. Boa noite, dependendo do horário que vocês vão chegar pra me assistir. Boa tarde, enfim. Gente, hoje eu trouxe o vídeo super tarde, né? Esse vídeo aqui, esse vídeo aqui, esses kits eu fiz ontem, quarta-feira, em feriado. Passei o dia todinho montando esse kit. Gente, eu só consegui fazer 25 kits, vocês acreditam? Porque eu demoro muito, minha gente, porque eu vou pegar o produto, aí eu vou ver... Esse produto vai combinar com o que, aí depois eu vou procurar a fita, enfim. Eu demoro bastante, então eu só consegui fazer 25 kits, a linda tem ali aqui ainda. Aí, eu queria muito mostrar pra vocês, de um por um. Eu vou ver como é que eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês assim. E depois, no saquinho, né? Ficaria mais top, mais bonitinho. Mas tem, ó, muito lindo. Olha o que eu fiz aqui com esse hidratante, com esse refil, ó. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Olha que fofura, ficou bonitinho. Eu coloquei com o refil, ó. Eu vou ver se eu consigo, como é que eu faço aqui, tá bom? Nem que consegui, né, posicionar aqui o celular aqui. Não sei se vocês vão dar pra me ouvir direito, né? Melhorzinho, mas assim, foi o que eu consegui fazer, tá bom? Que eu quero mostrar pra vocês, assim, ele assim, tudinho certinho. Pra vocês verem direitinho o que é que eu coloquei. Pra ver se vocês têm alguma coisa. Vou aproximar mais um pouquinho. Pra ver se vocês têm alguma coisa que eu tenho aqui. Vocês estão sem ideia, vocês precisam fazer, né? Então, assim, eu vou estar trazendo pra vocês verem. Gente, em relação ao preço, me perdoe mesmo, do fundo do meu coração, minha gente. Mas eu não trabalho aqui falando os preços aqui dos meus kits. Você pode até dizer assim, não, mas só pra gente se basear. Deveria falar e ouvir um comentário ou uma coisa assim. Mas assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? O preço que eu paguei, vou dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Pronto, nessa fita. O preço que eu paguei nessa fita, eu posso ter pagado mais barato do que você. Eu posso pagar mais caro. Você pode pagar mais barato do que eu. Pode pagar mais caro do que eu. Então, assim, você nunca deve se basear em relação... Se você montou esse kit do mesmo que eu, você não vai se basear com o valor que eu coloquei. Você tem que fazer o cálculo com o valor que você pagou. Não com o valor que tem... Muitos de outubro estão vendendo um kit de 50 reais, eu tenho o mesmo produto, eu vou fazer o mesmo kit com o mesmo preço. Mas você pagou o mesmo preço que ele, você tá no mesmo nível que ele. Você pagou no mesmo site que ele, você pagou o mesmo frete que ele. Então, assim, minha gente, sempre que você for fazer um kit, você soma o valor que você pagou. Você pagou 4 reais no sabonete, você pagou 15 reais no hidratante. Um exemplo, minha gente. Você pagou 20 no caixa de sabonete, 25 em alguma coisa. Soma aquilo ali com tudo e você vai ver quanto você quer ganhar. Se você quer ganhar 25%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%, entendeu? Assim, fica bem melhor pra vocês do que você se basear com os produtos, com os kits de outra pessoa. Porque aquela pessoa tá fazendo o kit do mesmo produto que você tem, aí você quer se basear com o valor que ele tem. Ou então, aí ele tá vendendo aquele preço, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou vender pelo mesmo preço que ele tá vendendo. Não faça isso. Porque você pode tá perdendo, viu, minha gente? Então, eu vou mostrar agora pra vocês aqui direitinho os kits, tá bom? Tem cada um kit lindo. Eu vou fechar ele tudo de hoje mesmo. Eu vou mostrar aqui, depois eu vou subir, fazer a janta e depois eu desço de novo e finalizo aqui com vocês tudo direitinho. Mas agora eu vou mostrar o que foi que eu fiz. Tá cada um lindo, gente. Lindo, lindo. Ontem foi um dia bem produtivo pra mim, bem corrido, mas valeu a pena. Vou começar, tá assim, eu vou começar do que eu vou dizer que vai ser um kit chamarisco. Chamarisco, vocês já sabem, né? Eu não vou falar desse quanto é, mas só de eu falar chamarisco que vocês já sabem, né? Chama atenção, por esse é um valor mais em conta, tá bom? Liga aí. É isso aí que eu tô falando. Então, esse, desse, desse daqui, ó, eu fiz sete. Eu pretendo fazer mais desse daqui. Deixa eu arrear um pouquinho. Desse daqui eu fiz sete. Eu tenho mais dessa sexta aqui. Eu coloquei um hidratante e um sabonete. Eu fiz sete desse daqui. Eu não vou mostrar, só basta dizer que eu fiz sete. Fui assim, esse daqui só foi... Esse aqui foi nessa cor, ao laço assim. Ó, sabonete da Jequiti. É só pra chamar atenção mesmo, minha gente. Às vezes a pessoa quer um kit mais barato. Né? Aí, não tá com a posição de dar uma cestona, que é um kit mais em conta. Aí, eu tenho aqui pra oferecer ao cliente. Aí, eu fiz esse daqui também, ó. Com esse hidratante encanto. A toalhinha. Olha isso aqui, ó. Essa toalhinha como ficou bonitinha. E esse kit ficou assim. Eu acho que eu já mostrei os kits já parecidos assim com esse. Da outra loja. Ó, fiz esse daqui. Dois sabonetes, o hidratante e a toalhinha. Ó, eu amei. A minha tá tudo coberta. Essa daqui não tá, não. Essa daqui é. Essa daqui tá, não. Mas essa daqui foi a primeira. Mas a segunda que eu tô fazendo, tô cobrindo aqui o forro aqui embaixo. Ó, cobrindo embaixo. Fim, esse outro aqui. Que eu tô vendo, já peguei mais um instante pra mostrar pra vocês, né? Ó, no tom verde. O hidratante é evadoce. Esse eco, esse caiac aéreo é feminino, viu, minha gente? Não é masculino, não. É feminino. Deixa eu mostrar. Ah, tá colado. Mas ele é feminino. Dá até pra ver aqui na descrição. Aqui, ó. Ele é feminino. Coloquei o sabonete. Ficou assim. Aí, aqui tem mais, ó. Esse daqui, ó. Coloquei o desodorante luna. O hidratante, manteiga de cacau. E o sabonete. Ficou assim esse pique. Eu também amei. Tem esse outro aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Esse daqui, ó. Eu não fui lá só ainda. Esse daqui tá. O hidratante, fruta vermelha, o exfoliante, que é daquele todo dia, que é de uva rosa e rumã. E dois sabonetes e o tonzinho, tudo combinando, ó. Eu tô olhando assim porque a minha loja ainda tá aberta ainda, tá, minha gente? Ficou esse outro aqui. Ó. O hidratante. Esse daqui, o hidratante é o de manteiga de cacau. Dois sabonetes luna e o refil do luna radiante. Esse daqui. Ó. Ficou bonitinho. Deixa eu pegar esse outro aqui. Tem esse outro aqui. É do mesmo e o desse. Pronto, ó. Esse aqui eu fiz dois. Ó. Fiz dois desse. Porque eu vou levar um pra loja de sempre. Esse vai ficar aqui nessa loja. Eu sempre gosto de fazer aquilo assim, combinando. Porque na hora de eu levar, né, eu não fico com essa dúvida. Ai, meu Deus, que esse daqui tá mais bonito. Eu queria deixar esse aqui. Ai, eu quero levar esse pra loja. Eu sempre tive que com essa perreia, minha gente. Agora, eu vou mostrar esse daqui. Eita, deixa eu pegar aqui. Pra não cair. Ui, meu pai. Ó. Esse daqui, gente, eu tive tanta dificuldade. Eu queria um tom, tipo, eu acho que é já um salmão. Pra combinar com esse daqui. Porque aqui também tem uma corzinha que é tipo como se fosse um salmãozinho. Tá vendo essa cor aqui, ó. Eu não achei. Ai, a única cor que eu achei foi essa. Que é tipo já como se fosse um rosa. Mas ele não é um rosa muito chamativo. Aí ele combinou com essa cor aqui, ó. Ó. Aí eu tive que deixar assim mesmo. Porque eu não achei. Outro, eu disse, não. Vai ficar combinando. Aí combinou. Realmente combinou. Quando eu coloquei na cestinha, prontinha, ó. Super combinou. Deixa eu afastar esse daqui pra trás. Se não, ele vai cair. Já mostrei esse, né? Aí eu vou... Aí super combinou. Deixa eu afastar mais assim. Porque aqui tá bem estreitozinho. E eu tô com medo que eu pegue de trás e ele venha cair. Pronto. O próximo. Olha esse daqui. Ó. Olha que lindo esse daqui. Esse daqui, minha gente. Ó. Esse daqui tá coberto, tá? Esse daqui é aquele perfume. É... Das águas. O flor de flor de laranjeira. O hidratante. Três sabonetes. Essa toalhinha aqui é de rosto. Não é de banho não, viu, minha gente? Se fosse de banho era bem grande, né? Mas é de rosto. Todas toalhas. Uma menina me perguntou aí se as toalhas eram de rosto ou eram de banho. Todas toalhas que eu tô trazendo aqui no kit. É todas elas são de rosto, tá bom? Todas elas são de rosto. Me pediram o tamanho dessa cesta. Eu acho que foi dessa cesta que foi o último. Eu acho que foi o último vídeo que eu postei. Eu vou falar pra vocês. Não sei se eu me lembrar ou falo no final desse vídeo. Se eu me lembrar, vou fazer outro vídeo e falo pra vocês o tamanho dessa cesta. Aí eu sempre gosto de tá combinando o tom. Sabe? Como essa caixa tinha bastante corzinha verde. Aí eu disse, eu tenho de colocar verde. Aí vamos pro próximo. Que tem 25. Que tem aqui que eu quero apresentar pra vocês. Viu, minha gente? Não releva o barulho. Que meus meninos estão ali na frente gritando com o coleguinha dele. Eu já mandei ele pra lá um pouquinho pra não sair nenhum som. Pra não dar direitos atorais que eu tô comendo, né? Porque é um vídeo bem produtivo. E às vezes dá direitos atorais, né? Fica bem complicado. Esse daqui é o kit cereja velão. Aí coloquei dois sabonetes. Um hidratante. Um sabonete líquido. E aqui tem uma esponjazinha, ó. Aí esse kit ficou assim. Tá lindo. E aí eu confesso que eu ia ficar na dúvida qual kit foi a dar pra ela. Ó. Esse daqui. Coloquei o refil. Aí coloquei esse charmezinho aqui, ó. Coloquei esse laço. E o pra dar um charmezinho, né, minha gente? Aí coloquei três sabonetes. E o coraçãozinho com a frase Feliz dia das mães. Ó. Só tinha esse aqui. Esse foi o único que tinha. Eu disse, não, eu vou fazer. Tudo que eu tenho aqui, eu tenho de montar, né? Ó, o próximo é esse daqui. Gente, chegou querendo, eu tive de parar. Vamos lá. Eu parei nesse kit aqui. Eu nem cheguei a mostrar pra vocês, né? Esse kit aqui é o Luna Coragem. Luna Coragem. Eu amei esse perfume. Aí eu vi um perfume, um hidratante, a toalha de rosto e sabonete. Esse kit sempre pode ser um óleo. Ó, gente, eu acho que a imagem não vai ficar tão legal porque é de noite. Porque de noite não é uma imagem muito boa, não. Aí vem, foi um boi aí, mas é assim mesmo, né? Preciso mostrar pra vocês o meu kitzinho como tá. Ó. Ecos açaí, minha gente. Muito bem esse perfume. Perfume, toalha de rosto e sabonete. Dois sabonetes, ó. Ó, ficou assim. Meus kits assim, do mais em conta aos mais altos, viu? Eu não fiz só opção baratinha, não. Porque às vezes a gente, quando a gente... Às vezes a gente diz assim, ah, não vou fazer muito kit caro, não. A gente faz só barato. Quando a pessoa chega, ah, eu queria esse não, que tá muito simples, né? Isso, então, fico. De várias sugestões. E esses aqui, se eles chegam lá, eu simplesmente amei essa toalhinha. Olha esse detalhe dessa toalhinha do moranguinho. Ficou linda, minha gente. A colônia, o hidratante. Eu ia colocar a caixa de sabonetes. Mas se eu fosse colocar a caixa de sabonete, o produto ia ficar um pouco caro, né? Mais salgado. Então eu preferi só deixar só três sabonetes. E o kitzinho ficou assim, ó. Ficou bonitinho. E... Já tô cansada, já tô com sede que nem água tem. Ó, esse daqui eu tava fazendo com o K. Eu pedi a sugestão de K. K, me ajuda. O que é que eu faço? Faço ele com a toalhinha ou ele com o hidratante. Ela faz com a toalhinha, só a colônia. Pelo menos dá pra fazer dois kits. Então, ó. Eu dividi, eu vou fazer outro kit. Eu acho que vou fazer ele com a caneca. Depois eu trago pra vocês verem. E ficou assim, ó. Tá muito lindo, minha gente. Ai, meu Deus. Eu estou apaixonada por esse kit. E simplesmente... Top. Esse daqui é lindo. Olha esse daqui, minha gente. Como tá maravilhoso, minha gente. Tá? Lindo, lindo do mesmo. Ou esse daqui é o sabonete. É o sabonete. O hidratante, que é o de noite, né? Que é chá de camomila e lavanda. A toalhinha. Ih, não foi uma combinação perfeita. Só que assim, eu queria essa cor aqui, né? Um pouquinho mais escura, mas eu não achei. Eu disse, não, vai ser esse daqui mesmo. Então, ficou assim. Diga aí que vocês gostaram dele. Falta só mais dois. Tá acabando. Eu não vou mostrar, ó. Esse daqui são os mesmos, ó. Eu fiz dois deles. Ó. É dois deles. Aí um vai pra loja daqui e outro vai pra loja do centro. Então, foi isso aqui, ó. Aqui a toalhinha, num estilo tipo, é... Como é aquele cabana? É leg? Sei lá. Como é que fala? Aí o escolhão, o hidratante e dois sabonetes. E ficou assim, ó. Esse kitzinho maravilhoso, bonitinho. Eu agora eu vou ir mais lá, colocar no saquinho. Vocês vão me acompanhar todo o processo dos 25 kit, tá bom? E aí Tchau, tchau. 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 Então, minha gente, vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Espero que tenha gostado, deixe bastante like. Se você chegou de paraquedas, vá se inscrevendo, ativando o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Eu vou postar esse vídeo hoje mesmo, hoje é quinta-feira. Eu vou editar esse vídeo rapidinho e já já eu tá subindo aqui pro canal, tá bom? Fique com Deus, com essa lente venda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós nos vemos amanhã, na sexta-feira. Tchau.